A frase icônica Danger Will Robinson, ou Perigo Will Robinson entrou no vernáculo popular. Essa frase foi falada pelo robô da série de TV, que atuava como guardião de Will Robinson. Bem-vindo ao canal! Nesse vídeo vou mostrar por onde anda Bill Mium e Will Robinson de Perdidos no Espaço. Não se esqueça de deixar seu gostei e se inscreva no canal para ver mais conteúdos como esse. Will era o mais novo, ruivo e sardento dos três filhos do professor John Robson, interpretado por Guy Williams, que faleceu em 1989 com 65 anos de uma parada cardíaca fatal. E da doutora Maureen Robson interpretada por John Locard, que está atualmente com 97 anos. Era amigo do desprezível doutor Zachary Smith, interpretado por Jonathan Harris que morreu em 2002 aos 87 anos. Mas quem era o verdadeiro Will Robinson? Esse herói mirim-astronauta foi interpretado por Charles William Mium Jr., mais conhecido como Bill ou Billy Miume. Nascido em San Gabriel, Califórnia, em 1º de fevereiro de 1954. Filho de Muriel Gertrude, uma dona de casa e Charles William Miume Sr., um pecuarista. Aos 5 anos, Bill convenceu com sucesso seus pais de que queria entrar no show business. Desde então, ele apareceu em mais de 400 episódios de televisão, 18 filmes, anúncios de TV e fez inúmeras produções de TV e trabalhos de locução. Bill também é um músico, produtor, artista de gravação e escritor de quadrinhos. Ele é mais conhecido como o Garoto Precoce, o genial Will Robinson, da clássica série cult de ficção científica Perdidos no Espaço, Lost in Space entre 1965 e 1968. Antes de ser contratado como ator regular havia participado de várias séries. Ele estrelou quatro episódios do original da TV CBS, além da imaginação ou The Twilight Zone, de 1959 a 1964. O primeiro foi o episódio chamado A Long Distance Call de março de 1961 como Billy Biles, que fala com sua avó morta através de um telefone de brinquedo. O segundo em particular o episódio da série chamado It's a Good Life, de novembro de 1961, adaptação para a TV de um conto escrito por Jerome Bicksby, no qual um menino chamado Anthony com poderes telecinéticos aterroriza uma pequena cidade. O terceiro foi o episódio chamado de Empreeze Off e Pig de setembro de 1963, como filho moribundo a muito negligenciado pelo pai, interpretado por Jack Klug, um ator recorrente na série. E o quarto em 2003 foi uma sequência do episódio de 1961, It's a Good Life, chamado It's a Good Life, onde Anthony, o menino, um Bill Miumy, que uma vez aterrorizou sua cidade com seus incríveis poderes mentais, agora é um homem e orgulhoso pai de uma garotinha chamada Audrey, interpretada por sua filha Liliana, cujos poderes mentais são mais fortes que os dele. Atuou em 1961 em Bangor Dead, com Martha Kristen, que mais tarde interpretou sua irmã Judy em Perdidos no Espaço, onde um menino de 5 anos encontra o revólver de seu tio, carrega-o parcialmente com balas e brinca com ele em público. Sem saber de seu poder mortal. Participou também da série de drama policial de 1964, The Fugitive, no episódio Homies the Ante, onde é David o sobrinho do protagonista da série Dr. Kimberly filho de sua amada irmã Donna. Em 1965 em Ginny um gênio interpretou o poste Jameson, um garoto da vizinhança que não apenas testemunha Ginny em sua roupa de harém, mas também a vê realizar algumas de suas mágicas. Em 1965 na série A Feiticeira no episódio Junior Executive, onde fez o jovem de 8 anos James Darren Stevens, que foi enfeitiçado pela sogra Endora. Estrelou na série The Virginian de 1965, no episódio Old Cowboy, onde faz o ilho neto do velho vaqueiro Murdoch, interpretado por Franchot Tony, ele é o maior fã de seu avô e orgulhoso do passado dele. Atuou também na série Lancer de 1969 no episódio The Kid, junto com o ator James Stacey. Já adolescente, voltou a tentar uma carreira de ator de cinema, aparecendo na comédia dramática chamada Blaze the Beasts and Children de 1971, onde seis garotos que vão para um acampamento de verão, decidem fazer de tudo para salvar búfalos que estão prestes a serem reexecutados. Participou no filme clássico de fuga da prisão Ilha do Diabo chamado Papion de 1973. Estrelado por Steve McQueen, Dustin Hoffman, Don Gordon. Mas suas principais atuações sempre foram na televisão. Em 1974, Bill interpretou Nick Butler no episódio piloto de The Rock for Files da NBC ao lado de James Garner, que fazia o papel de Rock for e fez uma aparição em um episódio posterior na primeira temporada como artista de rua. Fez o vilão Tommy Puck na série Superboy de 1991. Fez também voz em séries de animação como Batman de 1995. E também na animação O Que Há de Novo Scooby-Doo? De 2003. Ganhou notoriedade ao fazer o papel de um garoto precoce, fã de Brigitte Bardot, no filme Dear Brigitte, de 1965, com James Stewart, onde ele acaba realizando o seu sonho de encontrar a atriz, que interpreta a si mesma, no auge de sua carreira e beleza. Quando adulto, Bill interpretou vários personagens de ficção científica, como Lenny era um personagem fictício do universo da série de televisão Babylon 5. Ele é um mimbari e é o assistente da embaixadora dele durante a maior parte da série. Ele interpretou um membro da frota estelar, Kellen, em um episódio de Star Trek, Deep Space Nine em 1998. No entanto, a série Perdidos no Espaço parece se repetir com mais destaque em suas obras. Billy escreveu vários roteiros para a televisão, além de dezenas de histórias em quadrinhos para Marvel Comics, DC Comics e outras, em séries como Homem-Aranha, Hulk, Hellraiser e Jornada nas Estrelas. Em 1996, criou, junto com Peter David, a série de ficção científica que foi ao ar na Nickelodeon por duas temporadas, Space Cases, que chegou a ser indicada para o Prêmio Ace como a melhor série infantil. Ele escreveu uma graphic novel, baseada nos personagens de Perdidos no Espaço. Foi produtor e escritor de um especial de televisão de 1998 de uma hora chamado Lost in Space Forever, apresentado por John LaRocque que apresenta o documentário com entrevistas com membros da série original e do elenco de filmes comemorando mais de 30 anos de Lost in Space. e do elenco de filmes comemorando mais de 30 anos de tristeza. Há até uma reunião surpresa com o Dr. Smith, Will Robson e o Robô, feito pelo ator Bob May, em uma cena totalmente nova do Convés do Júpiter 2, completamente reconstruída a partir das plantas originais. Músico, Bill toca violão, baixo, teclado, banjo, bandolim, gaita e percussão, entre outros. Seus créditos musicais incluem gravar e escrever músicas com a banda América. Fez turnê com Sean Cassidy e tocou na banda de Rick Springfield para um filme. Ele também tem uma banda chamada The B5, formada com outros atores do Babylon 5. Tem uma outra chamada Seduction of the Innocent. E uma banda de blues rock chamada The Generators. Bill também é metade de uma notória dupla inovadora de rock e cinema, Barnes & Barnes. Uma de suas músicas, Fish Heads de 1982, está incluída na lista dos Rolling Stones dos melhores vídeos de rock de todos os tempos. Bill compôs músicas para várias séries de TV e filmes, tendo sido indicado para o Emmy 1991-92 por Adventures in Wonderland, uma série da Disney. Sobre sua carreira de ator, Bill disse em uma entrevista, tive a sorte de interpretar alguns papéis que ficaram na memória do público. Gostei muito do tempo que passei trabalhando nesses projetos, seja The Twilight Zone ou Lost in Space ou qualquer outra série. Ele também disse que prefere os episódios anteriores em preto e branco de Perdidos no Espaço, embora seu filho tenha gostado dos posteriores coloridos, que ele acha realmente patetas. Naquela época, Bill queria que o show fosse mais ficção científica e menos exagerado, embora ele seja capaz de apreciá-los mais agora. Era o robô, Dr. Smith, e Will Robinson como os três patetas, disse ele. Gostei quando Guy Williams tinha muito o que fazer porque ele era meu herói, ele havia interpretado Zorro antes de estarem perdidos no espaço. Vê-lo como Zorro e George Reeves como Superman me fez querer me tornar um ator. Acho que meu episódio favorito de Perdidos no Espaço foi chamado Retorno à Terra, onde Will Robinson volta e pega um pouco de tetracloreto de carbono para consertar o sistema de purificação de fluidos, lembrou Bill. Ele realmente voltou para a Terra, e ele efetuou uma mudança suficiente que, se ele não pudesse voltar, eles teriam morrido. Eu adorava ser Will Robinson. Eu nunca tive um dia ruim para trabalhar nessa série. Eu tive a oportunidade de ser um pequeno super-herói. Will realmente era o cara que salvava todo mundo semana após semana, ele usava armas a laser para atirar nos monstros gigantes, e ele estava controlando o robô e pilotando a nave. Qual o garoto que não adoraria a oportunidade de ser Will Robinson? Eu estava grato pela oportunidade de ser ele. Agora na meia-edade, Bill pode não ter mais suas armas a laser e robôs, mas ele não precisa mais deles. Ele ainda tem seu próprio fã-clube com seu enorme talento na música, escrita, atuação e produção, ele ainda é um super-herói. Exceto que agora ele está aqui na Terra, e nós certamente assumimos que ele não está mais perdido. Bill Milme casou-se com Aileen Joy Davis, em 1986. O casal tem dois filhos atores, chamados Seth e Liliana. Atualmente está com 68 anos. Atualmente, a touchscreen, não é o que quer ser Will Robinson. Aอะ